Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glog Hoje quero-vos falar sobre a Ubisoft Tentar perceber o que é que se passa com a Ubisoft Aliás, não podemos perceber algo que está mal há muito tempo Temos vindo a acompanhar desde a pandemia Que a Ubisoft tem vindo a cair polémicas Atrás de polémicas Não lança jogos, os jogos são adiados Enfim, a última vez que vimos a Ubisoft em grande forma Foi basicamente no primeiro ano da pandemia Em 2020, no final de 2020 Com o lançamento das consolas de nova geração Playstation 5, Xbox e Xbox Onçou, imagine-se, 3 jogos no espaço de um mês de open world O Assassin's Creed Valhalla O Immortals Fenyx Rising E o Watch Dogs 3 Enfim, tudo há grande Ubisoft em grande forma pelos vejos Mas ao que parece não é bem assim Ubisoft deve ter decidido colocar toda a cara do lançador naquela altura As coisas não correram bem Felizmente Assassin's Creed é o jogo que tem Pago ordenados àquela malta Vendeu já 20 milhões de cópias Já faturou mais de mil milhões de dólares Era um bom pronúncio, obviamente, que depois temos então O anúncio de que vão ser lançados vários jogos Assassin's Creed nos próximos tempos Mas já lá vamos Ubisoft está, neste momento, passou 2022 praticamente ao lado da indústria Lançou, que eu me lembro de cabeça O Marine Rabbit, o Spark of Light E foi um jogo que nas últimas contas Numa última reunião com os seus investidores Disse que não vendeu suficiente Portanto, ficou muito abaixo das expectativas E imagino-se que Just Dance 2023, que é o jogo que mais vende da Ubisoft Também ficou abaixo das expectativas Enfim, a empresa andou a desinvestir Houve um corte de 200 milhões Para verem, 200 milhões na produção de videojogos Tem cancelado jogos atrás de jogos Tem adiado outros E tem sido uma coisa Completamente absurda Por uma empresa do calibre Ubisoft era das empresas mais profícuas Todos os anos lançava vários títulos Tem das séries mais reconhecidas do mercado Simplesmente está a passar por uma fase bastante negra Ao ponto de, recentemente Esta semana, digamos assim O seu líder, o Ives Guilmou Ter dito que a bola estava de lado dos trabalhadores Para lançarem os jogos Ninguém diz isto Nenhum patrão diz isto aos seus empregados Que é, o futuro da companhia está nas vossas mãos Se vocês não trabalharem Não lançarem os jogos Com a qualidade que se propõe Ele depois retratou-se um bocadinho Nas palavras, com as críticas Que foram levantadas Mas o que ele quis dizer Foi que está na hora De a empresa mostrar aquilo que vale Em termos de lançamento dos títulos Mas isto tudo, obviamente, começa Com o planeamento da liderança Não é anunciar 50 jogos E cancelar 30 Portanto, a Ubisoft Eu tenho aqui várias notas A ver se eu não me esqueço de nada Eles cancelaram 6 jogos em 7 meses Portanto, isto assim, obviamente Com o investimento Criam-se equipas a fazer os jogos Os jogos são cancelados Os trabalhadores são distribuídos Por outras equipas Criam-se excedentes São, obviamente, depois despedidos Aliás, houve uma demanda Muito grande de trabalhadores Nos últimos meses Há muita gente a abandonar a Ubisoft Que já não é um sítio fixe Para trabalhar a Ubisoft E isto já chegou ao ponto Em que a Ubisoft já se ofereceu Isto olhando para a Activision Que vai ser adquirida Tudo indica que sim Pela Microsoft A Ubisoft também já se ofereceu Para ser comprada Ou pelo menos ser junta Com outras editoras E neste momento Ninguém quer a Ubisoft É incrível Como é que uma empresa Que tem Assassin's Creed Splinter Cell Rayburn 6 Rayman Enfim Uma série de IPs Que toda a gente conhece E que ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer a Ubisoft Não sei o que é que se passa Malta Tivemos mais polémicas Skull & Bones Que é um jogo que pessoalmente Não estou à espera Mas há muita gente Que quer muito O simulador de navios De Assassin's Creed Nenhum jogo Num MMO Já foi adiado 6 vezes Acabou de ser adiado Outra vez Recentemente O Project Q Project Q Que foi cancelado Menos de um ano Depois de ter sido Revelado Estava-se de um De um shooter PvP De arena A Ubisoft anda atrás Da galinha dos ovos de ouro Do seu Battle Royale Do seu Game as a Service Já lançou vários Experimenta Não dá Espero que seja Uma explosão Como a Fortnite Ou como outros Que mal entram no mercado E ou rebenta Ou morre E é o que tem sido Que a Ubisoft Infelizmente Esta política Não se consegue perceber E não dá um mercado Com títulos Para depois se cancelar Passado um tempo Isto obviamente Cria Os jogadores Deixam de ter Confiança Digamos assim No Ubisoft Eu não vou investir Num jogo As a Service Para depois saber Que daqui a um mês Ou dois Os servidores São encerrados E o jogo é cancelado Já para não falar Em servidores Nos últimos meses Muitos de jogos Online Do catálogo Do Ubisoft Também foram cancelados Se bem que Eu percebo Foram cancelados Não foram encerrados Jogos muito antigos Que se calhar Já não justificava O número dos jogadores Mas é um desrespeito Mesmo assim Para aqueles fãs Que ainda agora Jogam jogos antigos Da empresa Virem então Os servidores fechados Mas pronto Isto é mais uma faixa Mais uma hacha Para a fogueira Digamos assim Depois temos jogos Como Behind Gun E nível 2 Que vale a pena Estarmos aqui a falar Já é um jogo Mais considerado Vaporware Há muita gente Que está ansiosa Com este jogo E nem sequer jogou O primeiro jogo Lembra-se lá Como é que era O primeiro jogo Que já bateu o recorde Do jogo mais longo Deste que foi anunciado No Can't Forever Por exemplo É o jogo Que mais se fala Sem existir Sem haver nada Há o jogo The Massive O Star Wars Que ninguém sabe Está em produção Era um dos jogos Se calhar mais aguardados Da Ubisoft O Prince of Persia O remake Tem sido adiado Também não se sabe E estamos a falar De um remake Não é assim Propriamente muito chitando E isto Leva-nos a pensar O que é que a Ubisoft Andar a fazer Que não explora Splinter Cell Jogos Nem ver Vai aparecendo O Sand Fischer Aqui e aqui Um camion Aqui nos jogos Prince of Persia Também nada feito Tirando este remake Jogos do Rayman Também não Portanto O sucesso incrível Que foi O regresso Dos jogos 2D Do Michel Ancel Que já não se encontra No Ubisoft Foram espetaculares E Ubisoft Poderia Continuar a explorar O Rayman Prefere obviamente O Rabbit Não teve sucesso No último RPG Com o Mario Depois temos aqui Um super IP Que a Ubisoft tem Que já tinha lançado Com o primeiro filme De Avatar O jogo Na altura A 2010 Penso eu Tem o Avatar Frontiers of Pandora Perdeu completamente O comboio do hype Do novo filme Do James Cameron Não se consegue perceber Como é que não houve Uma concentração Um esforço Para tentar lançar O jogo O filme Está a bombarde Está a bater recordes Vai outra vez Tornar-se um dos filmes Mais lucrativos De sempre E o Ubisoft Perdeu mais uma vez Este comboio Do Frontiers of Pandora Vai sair Provavelmente O jogo Numa altura Em que já nem se fala Do filme Enfim Apesar de haver Mais capítulos Pela frente O Assassin's Creed Mirage É um jogo Que também Poderá também Dar a volta Ao contexto Se bem que não vai ser Não vai ser um Valhalla Vai ser um jogo Mais focado Na componente Single player E no que diz respeito A jogos mais Com uma escala Muito inferior Talvez como aos primeiros títulos Vamos ver Se este jogo Consegue dar energia Mas há uma série de jogos Assassin's Creed Que vão ser lançados Uns para Para Netflix Outros para telemóvel Aliás Os de telemóvel Devem ser para Netflix E obviamente Que em relação aos jogos Foi aqui Apresentada uma lista Que o Ubisoft Em abril de 2023 Portanto este próximo Abril e até Março de 2024 Acho que isto tem a ver Com as contas Que foi apresentado Aos seus acionistas Há aqui 11 títulos Previstos de lançamento A não ser que o Ubisoft Recupere Digamos assim Aqueles que estão em produção Muito importantes E coloque uma data E os lance Ou Nos surpreende Ao longo do ano E anuncie mais jogos Se bem que já ninguém Quer mais anúncios Novos da Ubisoft Quero é que eles cumpram Com aqueles que já foram anunciados Temos aqui uns títulos Que estão longe De serem excitantes Tirando um ao outro The Division Heartland Vai ser um jogo Free-to-play Para todas as plataformas Avatar Frontiers Of Pandora Há de ser este ano Portanto neste timeline Não se sabe quando Mas já como eu disse Perdeu o comboio Do hype do filme X-Devient É um jogo Free-to-play De ação Que sinceramente Não aquece nem Arrefece Também vai ser Para todas as plataformas Temos então Assassin's Creed Mirage Que deve sair Provavelmente em novembro No natal Temos o Scolan Buns Vamos ver se ele vai sair Dentro desta janela Até estamos a falar Obviamente Do próximo ano Project Orlando The Crew Não tem plataformas Portanto The Crew Não é propriamente Da série que eu mais gosto Do Ubisoft Temos então O Assassin's Creed Nexus Que é para Oculus 2 Portanto Jogo de realidade virtual Também não é para todos Os jogadores E depois temos então 4 jogos Para telemóveis Que pronto The Division Resurgence Raven 6 Mobile Assassin's Creed Could Name Jade Mobile Oficial Assassin's Creed O exclusivo então Para a Netflix Também para a Mobile Há aqui uma aposta Muito grande em Jogos as a Service Battle Royale Que vai-se experimentando A ver se dá Alguma coisa A exploração Obviamente Do mercado mobile É muito importante A Ubisoft Tem uma Uma editora Especializada Em adaptar jogos Para telemóvel Portanto Vamos ver Se Pelo menos No mobile Que é um tal Dinheiro Digamos assim Se a empresa Se vai safando Enfim Isto são os títulos Isto é Para vocês verem Tudo o que se está a passar No Ubisoft Nem sequer Pesquisei a fundo O que é que se está a passar Eu posso-vos dar aqui Mais umas notas Para computar isto tudo Há problemas Obviamente De cultura tóxica Já deixa de ser notícias Porque isto Pelo menos visto Na indústria Tem acontecido bastante Mas na Ubisoft Tem vindo relatos Muito estranhos De que a direção Dos jogos De Assassin's Creed Reduziu o papel De protagonismo Das mulheres Porque pelos vistos Os jogos não vendem Que é uma estupidez Enorme Pensar-se dessa forma E depois temos Obviamente Que temos alguns Diretores Que vêm com Com discursos De hate Para as redes sociais Portanto De toxicidade De racismo Que também têm sido Afastados Enfim Ubisoft Não está bem Infelizmente É uma empresa Que tem alguns Dos IPs Que eu mais gosto E se calhar Que toda a gente gosta Não consigo imaginar O mundo sem Ubisoft Se isto de repente Com o estado Como está a indústria Se a Ubisoft Cair-se no abismo Que não conseguisse Recuperar É uma das editoras Que eu sempre Tive bastante respeito Porque Ao longo dos anos Ubisoft Resistiu Imensamente Aliás A origem do nome Mesmo dos Britanos Unidos Resistiram sempre À tentativa De compra Pela Electronic Arts Pela Activision Eles Electronic Arts Tentou a fazer Mesmo Ossil Takeover A comprar Ações aos acionistas E Ubisoft O Yves Guilmão A apelar aos seus acionistas Não vendem Que a gente vai valorizar mais E portanto Sempre com aquele Grito de guerra Bora continuar Independentes E de repente Oferecem-se Para serem adquiridos Porque aquilo está Tão mal Que ninguém sabe O que é que há de se fazer Com a Ubisoft Eu espero que eles Deem em volta Espero que Eu não consigo imaginar Um futuro Onde não conseguimos Pensar Que vão sair Novos jogos O Assassin's Creed Novos jogos Prince of Persia Ou Splinter Cell Ou Todas as outras Todos os outros IPs Que eles têm Espero que isso Não se perca Obviamente Se tiver que haver Uma reestrutura Que haja um gigante Sei lá Uma Embracer Que anda para ir Comprar tudo e mais Alguma coisa Que faça uma boa Reestruturação Da Ubisoft E que coloque Obviamente A empresa nos eixos Ou então O próprio Yves Guilmão Que regaça as mangas Como já fez no passado E em vez de vir Com estes discursos De precaria Para as redes sociais A culpar Digamos assim Os seus trabalhadores Que a direção Tome uma atitude Obviamente Decida quais é Que são os jogos Importantes E que se foquem Nem que sejam Em 3, 4, 5 IPs Num ano E metam os outros Todos na prateleira Definitivamente Não é só enganar Os jogadores A adiar Sem sabermos O que é que vai acontecer Aos jogos E tirar obviamente As expectativas E tirar o hype Dos jogadores Se não for para lançar Nos jogos Digam nos comentários O que é que vocês acham O que é que vos está A preocupar no Ubisoft Quais são os vossos jogos Favoritos O que é que tem pena O que é que estão À espera deles Digam Comentem sobre este assunto Que eu acho que é bastante importante Não se esqueçam de deixar Aqui o like Para apoiar este vídeo Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Amém.